Hoje, 17 de fevereiro de 2023, colocamos aqui mais uma palhoça, aqui na nossa área da barragem, totalizando agora quatro, nessa área tão belíssima que é no nosso município. E a grande ideia aqui é servir a população, servir o nosso povo, as famílias que vêm, que possam ficar aqui embaixo com seus filhos, que precisamos desse bom banho aqui, e dessa bela área de lazer.